CPI para investigar irregularidades no pagamento do INSS pela Prefeitura de Penha. Isso que estão propondo os vereadores Maurício Brockveld do PROS e Everaldo Dalpozzo, italiano do PMDB. Vamos ouvir agora o vereador Maurício Olívio Brockveld do PROS, vereador do município de Penha. Vereador, uma preocupação, né? Mais da metade do orçamento anual do município de Penha comprometido com essa dívida que apareceu agora. Boa tarde. Boa tarde, Elias. Boa tarde, ouvinte da Rádio Menina. Pois é, a nossa preocupação desses R$ 52 milhões aí é comprometer o município novamente sem a negativa, né? Não vindo receita do governo federal nem estadual, né? Devido ao município estar negativado por mais esse problema que o INSS trouxe para o município. Na verdade, o problema veio da gestão passada. Foi contratada uma empresa de consultoria pública, né? Por R$ 1.675.000,00, né? E ele, para dar consultoria para o município, para que fizesse a compensação da suposta dívida que o município tinha para repor junto ao INSS. E aí não foi repassado essas informações para o INSS. O INSS não... Eles não homologaram isso no INSS e o INSS não reconheceu essa compensação. E hoje o município está devendo R$ 52 milhões e comprometendo toda a receita do município, né? Que coisa, né, vereador? Olha, a gente, inclusive, lembra muito bem, pelo menos, os últimos anos da administração anterior do Evaldo... Do Evandro, perdão, né? Do Evaldo é o irmão, né? O Evandro, o Evaldo é o irmão, né? Aí a gente, por exemplo, teve muitos funcionários reclamando que a questão do PASEP não havia sido pago, não havia sido recolhido. Quer dizer, no que se refere a atributos e no caso do INSS, que é uma coisa sagrada para o trabalhador, acabou não sendo recolhido. Como é que vocês vão fazer para tentar desvendar esse mistério e o que aconteceu? Qual é o caminho que a CPI, se for aprovada na Câmara, vai tomar? É, eu procurei alguns vereadores para que eu conseguisse a assinatura suficiente para que a gente conseguisse protocolar esse pedido hoje na Câmara e indo para a leitura, né? E o caminho é a gente fazer a investigação junto com... para saber quem que é o responsável. Se tem... se é o secretário da fazenda, se é o prefeito municipal, se é a empresa pública, consultoria, que deixou esse problema para o município. E aí vamos responsabilizar todos que a gente constatar na investigação ali junto com os vereadores e levar até o Ministério Público e levar até o culpado, né? Levar até o Tribunal de Contas para que todos eles paguem pelo erro que cometeram. O que não pode é o município ficar com essa dívida de 52 milhões nas costas, né? E não ter nenhum culpado para se responsabilizar. É, e até para o cidadão ter conhecimento, cidadão tanto de Penha quanto de toda a nossa região, o orçamento do município para Penha do ano que vem vai chegar em algo aí em torno de 90 milhões de reais, né? 91 milhões. 91 milhões. Aí você imagina que 52 milhões é muito mais que a metade do orçamento, 60%. É, isso se contar que... a gente conta de dois processos que eles estão ainda suspensos pela Receita Federal, que não foram julgados ainda, que se for julgado, ele... e a gente... e o município perder, ele ainda tem mais 150% de multa em cima do valor. Então, aproximadamente, de 52, a gente pode chegar a 70 milhões de reais. Com esses dois processos que eles estão suspensos, né? Que ainda não foram julgados pela Receita, a hora que for julgado, ele pode ter mais 150% de multa. Quer dizer, a nossa dívida, ela pode sair de 52 para 70 milhões e comprometendo praticamente os 91 milhões aí que o município vai arrecadar no que vem. Perfeito. Bem, o procedimento agora, claro, na Câmara, aprovando a criação da CPI, instalada a CPI, são escolhidos membros e que a verdade vem à tona aí para o município de Penha, né, vereador? Ninguém quer apontar culpados, a gente quer sim levantar os responsáveis, né? A gente quer sim, não queremos aqui antecipar culpado nenhum, a gente quer a CPI, a gente quer na verdade, como a CPI, é levantar os verdadeiros culpados. Quem for culpado vai ter que ser responsabilizado, isso a gente vai levar até o Ministério Público e o Tribunal de Contas e eles vão tomar as devidas providências, que é o processo legal, né? Muito bem, conversamos com o vereador Maurício Olívio Brockwell, do PROS, lá do município de Penha, falando sobre a instalação dessa CPI para investigar esse valor astronômico, 52 milhões, que a princípio, né, que a prefeitura deve para o INSS. Vereador, vamos estar aí acompanhando com o senhor, com os seus pares aí na Câmara, para que a comunidade de Penha fique sabendo o que está acontecendo, tá bom? Um grande abraço. Um abraço aos ouvintes da Rádio Menina aí, um abraço a vocês aí, e o que precisar, a Câmara de Vereadores está à disposição aí para qualquer esclarecimento.